Então, teve uma sequência boa ali, um engajamento bem bom de início de produção musical ali, né, que alavancou realmente a carreira do artista, né? Acho que isso influencia bastante, tem que ter, né? Tem que ter, tem que produzir as próprias músicas. Óbvio que tem muitos artistas que se destacam, né, só com a discotecagem, de repente a forma que ele mixa, faz bastante mashup na hora, edita e toca com vinil, tem uma atração ali, né? Mas a música e a sensação de quando você tá tocando é a melhor que tem. Não tem pra bater. E mudou muito, assim, a tua visão como artista depois que você começou a produzir? Ah, mudou, porque daí você faz planejamento, né? Você fala, não, daqui dois meses vou lançar outra. Naquela gravadora ou naquela gravadora, quero atingir tal público, quero fazer tal coisa nesse segmento. E até porque eu nunca me prendi, assim, né? Óbvio, né? Eu levanto a bandeira do Tech House e do House, mas nunca me prendi, assim, só a esses dois gêneros, né? Sempre foi. Tem um som mais progressivo, tem um som mais melódico, tem disco, tem deep house, tem house. Então tem de tudo um pouco ali, sabe? Porque eu acredito que a música boa é que vai conectar com o público, assim, sabe? Independente de seguir só aquilo, né? Eu vou tocar só Tech House. Não, não, quero fazer de tudo, quero fazer música boa e jogar pro mundo. É, você tá seguindo a atualidade, vamos dizer assim. Tipo, na época lá você fazia um Best House, era um Brazilian Base, um Best House? Foi aonde eu comecei, foi o Brazilian Base, né? Foi o Best House mesmo. E depois foi evoluindo, fui deixando as músicas mais com característica do que tava rolando no momento também. Depois do Tech House veio mais forte, você se identificou mais. Exato. E levo isso, né? Faço isso, mas não me prendo. Como eu falei, não me prendo, né? Se eu quiser atingir alguma gravadora que eu tô almejando chegar lá e for um som, assim, que realmente precisa ser mais característico pra label, com certeza eu vou, né, fazer aquilo, trabalhar em cima daquilo pra lançar naquela gravadora, né? Pra não ficar preso no som, né? Isso é massa, tipo, quando você quer lançar numa gravadora, você já produz uma track pensando Pô, eu vou fazer essa porque eu quero gravar, quero lançar em tal, tipo, ah, sei lá, quero lançar na Dirtbird, então vou fazer um som mais Dirtbird. Voltado pra Dirtbird. É, quero lançar na Cuff, então vou fazer uma parada mais Cuff. E acontece também, né? Isso que é o vão de não se prender, que depois você tem essa liberdade. E acontece, né? A gente vê muitos artistas também lançando em gravadoras que tem só um segmento, mas que acabam sendo um som diferente, né? Dentro ali do próprio estilo, né? Não é só aquele segmento. Então isso é legal também, né? Isso consagra que o artista tá tendo um nível realmente relevante em cima daquilo, do trabalho que ele tá fazendo, né? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti